E aí, o que você tá fazendo aí, cara? Tô fazendo um carro. Tá desenhando, alemão? Fala aí, galera! Beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal ProXcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda... Já te inscreve. Então, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve. Pra se inscrever, não paga nada. E dessa forma, tu ajuda essa família a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom, pessoal, o vídeo de hoje tem oferecimento de loja do mecânico, autotroca, multilaser, maxitintas e mineiro autopeças. Então, só pra variar hoje, o que nós estamos fazendo, Vanessa? Vamos tentar comprar um carro, mas hoje não é qualquer carro. Hoje é o carro, o meu carro. Galera, uma coisa que a gente tem em vício é em leilão. Não adianta, né? Parece a lasanha de barbada. Apareceu um Tempra. Na verdade, esse Tempra já apareceu no leilão. É, gente. No leilão do Vectra. Aí a gente já tinha comprado o Vectra. E aí a gente acabou não comprando o Tempra. Passou, só que agora ele voltou. O Tempra. Ninguém quis ele, ele voltou. Então, galera, um Tempra por mil reais. Já é o próximo lote aqui. É um Tempra ouro 93. Depois eu mostro as fotos pra vocês, mas de Tempra. É assim, ó. É o mesmo estilo do Tempra que eu tinha, que foi o meu primeiro carro. Então eu quero muito conseguir comprar esse Tempra. Vai ser um sonho. Tem um Tempra de novo. É um carro que eu quero há muito tempo. Apareceu essa oportunidade e a gente vai ter que aproveitar, né, Higino? Já deu o lance, amor? Ainda não. Vou dar a levar. Ninguém deu o lance? Não. Gente, ninguém quer porque ele tá muito feio. Mas o Higino viu qualidades, né, Higino? Isso. Como é que é mais? Como é que dá isso, Higino? Incrementa cem reais. Tem que dar o lance. Tem que dar os mil, não é? Lance livre. Dar o lance. Ah! Imagina se eu dou mais mil. Deu o jolete. Tá. Tá, tu deu mil reais, o lance. Foi isso, né? Isso, isso. Ó, então... Ele deu mil reais, galera. Explica como é que funciona esse leilão. Vamos lá. Esse aqui é o mesmo leilão do Vectra. Quem assistiu o vídeo já sabe. Então, esse aqui é um leilão de veículos aprendidos pelo Senad. É um órgão do governo aí. Isso aí. E ele é assim, ó. Ele não tem leiloeiro falando. Ele é por tempo, né? Então, a cada lance que dá tem três minutos pra alguém dar lance. E quando fechar os três minutos, tá vendido. Tá, galera? Galera, então agora aqui tem dois minutos. Mostra aqui, Vanessa. Dois minutos e dezesseis segundos pra o Tempra Ouro 1993 ser nosso, tá? É um carro com direito à documentação. Que nas fotos ele tá estilo Vectra. Tu nem mostrou pra galera. Não mostrei ainda, não mostrei. Mas agora depois a gente vai mostrar. Se a gente conseguir ou não conseguir, a gente mostra. A gente vai mostrar. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que ninguém quer estreca. Mas eu vi qualidade. Sabe o que eu gostei? Que ele tá com a bateria no lugar. Eu gostei porque ele é. Até a bateria tá no lugar. Tempra Ouro, que nem era o que eu tinha. Da mesma cor, até as rodas. E o ano? O ano que eu tinha era 91, se eu não me engano. É, eu acho que era 91 e esse é 93. Eu não tenho certeza do ano do que eu tinha. Não lembro. Vou ter que procurar no documento. O carro, depois eu vou contar a história pra vocês. Mas é um carro que pegou fogo. Acho que muita gente já sabe dessa história. Mas eu vou contar aí pra quem não sabe. Ó, então em um minuto e vinte e seis segundos, vinte e cinco. Esse Tempra vai ser... É da Vanessa, ó. Lasanheira não tem nada a ver comigo. Não vende Zegino comprando mais carro. Esse carro é da Vanessa, ó. É da Vanessa. Não, ó. Uma lasanha é baratinha, a gente gosta, né, Vanessa? É, é baratinha, mas é onde pra buscar? Porto Alegre. Ah, ainda bem. Porque o outro é em Saranduva, meu Deus. É, Porto Alegre é 380 quilômetros, mas é uma estrada mais tranquila, que a gente já conhece. Vai, vai. Não, vai em Saranduva, é muito longe. É muito longe. Com nove horas de viagem. Mas gostei muito da cidade. Não, a cidade é top, mas é longe. Muito legal, muito legal. Meu Deus do céu, muita estrada pela frente, né? Ó, em cinquenta segundos. Ai, gente, que nervoso. Cinquenta segundos. Ah, meu Deus do céu, será? Ah, tem mais cinco por cento, velho. Tem mais alguém aí comprando coisas, é só nós. Acho que é só, louco, é só gente, não tem? Ninguém tá ligado nesse leilão, galera. A gente já divulgou esse leilão, né? Não, não, mas até os outros carros de Saranduva, que eu tinha ficado com vontade de comprar, que era um Cadete e o Golf, já tem lance aqui, ó. Ó, o Cadete e o Golf. Os dois que estavam junto lá com o Vectra, ó. É que o pessoal quer só o Saranduva, só porque a gente foi lá. Querem conhecer a Saranduva, é isso aí. O Tempro lá de Porto Alegre. Ó, o Tempro acho que tá 15, 14. Imagina, tu vai contar. Não, claro que eu não tava em casa, eu cheguei na hora. Ó, nossa, ó. Ai, meu Deus, ai. Dole uma, dole duas, dole três, nove. Não, três, dois, zero. Compramos o Tempra. Compramos um Tempra. Galera, então agora a gente tem um Tempra de mil reais. Mil reais, gente. Não, assim, ó. Mil ré. Às vezes tu olha no classificado e tem Tempra barato, mas geralmente... Não tem papel. Papel nunca tem. Tem que ir atrás do recibo. Não sabe quem é o dono. Ah, tem que procurar quem é o dono. Sempre, sempre esse mesmo papo. Tem que ter um recibo para enchido e não sabe pra quem. Então, a vantagem é que... Agora depois eu vou mostrar as fotos do carro pra vocês. O carro, ele tá caidinho, né? Mas é um carro que parou funcionando lá. Isso aí. Ele tá há muito tempo. É a mesma coisa que o Vectra, entendeu? Então, ó, galera, eu acho que foi uma boa compra. Mil reais um carro. Mil reais. Não compro como mil reais. Mil reais. Ele tem até roda, não tem? Tem roda. Não, eu até tô conversando com o Eric ontem. Só as rodas e o documento vale mil reais. Claro que vale, gente. Porque, ó, o carro do... Ó, às vezes tem ali no... Eu já vi no classificados ali. Tempra por dois, dois e meio. Só que geralmente tem que fazer o motor. Sempre tem enredado o papel. Sempre. E ruim por ruim, pegamos um de mil reais com papel e a gente arruma. É. A melhor... Hoje, hoje, o que mais interessa é o carro ter papel, né? É, então o papel é... Tendo papel é luxo, porque o que tem no carro enredado aí... É, então a vantagem do carro é ele ter documentos, né? Então, galera, tá arrematado. Show de bola. Agora vem um tempo pra finalmente conseguir o tempo. Vamos contar pra galera aqui que a gente tem que fazer uma improvisação bárbara aqui pra poder gravar. A gente tá sem luz. Não pagamos a conta. A gente tem tanta lazão, não pagou a conta em luz. Aqui, ó, aqui em Bagé, agora chove e não tem luz. Agora é nova... Ó, choveu em Bagé, não tem luz. Ó, a gambiarra que eu fiz. Eu peguei aqui um pendente, que a loja do Mecânico mandou pra gente. Topzera. E coloquei aqui no ringue lá, a gente tava nesse. E liguei aqui, ó, numa bateria. Tá bom, tá bom. Mas deu, ficou clarinho aqui, ó. Tá bom, olha que é top. E o notebook, que a Multilaser mandou pra gente aí, da Ultra, né? Isso aí. Tá na bateria e a internet tá sendo roteada do celular. Celular e tá tudo certo. Mas deu pra comprar. Deu pra comprar um tempo pra ter mil reais. Que agora a gente vai buscar daqui a não sei quantos dias. Isso aí. Demorou o Vectra, que é 15, 20 dias? É rapidinho, é rapidinho. E aí, daqui a pouco já tem mais uma lasanha. Meu Deus do céu. É, assim, ó. Eu espero tá com um ou dois carros a menos quando a gente pegar esse Tempra. Ó, a gente tem que vender o Vectra e o Chevette. O Vectra e o Chevette. E o Cadete, tamo tentando também. Ah, e tem o prêmio. O prêmio. Tamo tentando também. Então, a gente quer se livrar dele. Até o dia de buscar esse carro, no mínimo, um carro a menos. No mínimo. No mínimo, um carro a menos. Cara, deixa eu explicar pra vocês aí o negócio do Tempra. Por que que eu gosto tanto de Tempra? Bom, quando eu fiz os oito anos, eu peguei minha carteira de motorista, né? E o pai me deu um carro pra mim dirigir. Eu peguei minha carteira e ele, tá, agora eu vou te dar um carro de presente. Ele me deu um carro, eu não me lembro até hoje. Um Tempra, da mesma cor desse, até as rodas brinham. Eu não sei se é igual ou se é bem parecida. Era um Tempra ouro e tava muito bom. Muito bom mesmo. Tava impecável, assim. Aquele negocinho amadeiradinho ali, o painel. Os bancos, né? Que é show de Tempra. Tava top. Tudo certo. Só que ele tinha um BOzinho. Eu lembro que o pai pagou 7 mil na época. Por esse tempo. Só que tinha um BOzinho ali no carburador. A gente saía com ele. Eu vinha, por exemplo, de Candiota, Bajé, que 60 quilômetros. Teve uma vez que eu vim e vazou muita gasolina. Eu tive que botar 120 reais na época. Que a gasolina era barata. Pra voltar pra... Pra vir e voltar. Pra fazer 120 quilômetros. Gastou o quê? Um por litro. Não, tipo, ele tava com BO. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro pai. Olha, pai, deu zebra lá. E aí pra fazer o carro pegar, tinha que abrir ali o capô, pingar a gasolina ali no carburador. Senão ele não pegava. E aí a gente conseguiu, voltando pra casa, cheguei lá e contei isso pro pai. Aí o pai me deu de mexer, né? O que ele fez, eu não sei. Porque eu não entendia nada, né? Na época. Então ele mexeu lá. E eu não sei. Só que ele mesmo percebeu que não deu bom. Não ficou bom. Aí ele disse pra mim assim. Ah, não, eu vou levar lá em Bagé num outro mecânico pra ver. Pra arrumar o carburador, eu acho que era isso. E eu ia vir nesse carro. E aí a minha mãe, e disse assim, eu lembro até hoje, era um sábado de manhã, minha irmã fazia curso em Bagé. E aí a minha mãe me ligou, eu ia pegar o Tempra e ela me mandou uma mensagem pro pai não ver e disse assim, ó, não vai der Tempra. Pega o Siena. Pai, tinha um Siena zero táxi na época. Pega o Siena, vai lá pegar tua irmã e não atende o teu pai. Porque ele vai te ligar pra te pegar esse Tempra. E esse Tempra com problema, ele mexeu, é melhor tu não e der Tempra. Vai do Siena, não atende o pai. Dito e feito, eu obedeci minha mãe. Não atendi o pai, o pai me ligava e eu fingia que nem era comigo. Vim pra Bagé. Quando eu tô aqui em Bagé, já deixei meu irmão no curso pra ir tomar um café. Um amigo meu me liga e diz assim, Vanessa, tu tá bem? Eu digo, tô. E ele assim, não porque teu carro torrou, teu carro tá no meio da estrada. Tem uma estrada entre Darila Sance e Vila Operária. Que é 10 quilômetros, pra eu te sair da Candiota. Ou seja, teu carro tá lá no meio da estrada, totalmente torrado. Tem um monte de gente na volta, eu fiquei apavorada, achei que era tu. E eu me assustei, digo, meu pai, só pode ser o pai. Aí liguei pro pai, o pai tava bem. Tinha só queimado um pouco os braços pra pegar o chimarrão dele. O que que é não largo mais? Só que o carro derreteu. Não sobrou, ficou a lata, sem cor nenhuma. Não sei se vocês já viram o carro queimado, mas ficou totalmente na lata. E as rodas ali, o resto não tinha nada. O pai desconto até hoje foi muito rápido, porque ele só conseguiu saltar do carro mesmo. Pegar o chimarrão e a carteira dele, salpicou os braços e ficou meio queimado. Mas foi isso. E aí foi uma história triste do meu tempo, porque eu usei ele muito pouco. Então... Eu não sei, mas na época eu achava muito top. Sim. Eu não achava que ele era uma lasanha, eu achava ele um carro top mesmo, de luxo. Eu adorava o meu tempo. Tenho memória muito boa dele. Deu pra fazer umas viagens, umas festinhas nele. E foi isso, galera. Então hoje eu vou ter meu tempo de novo. Eu já tive o meu tipo, que também foi o meu primeiro carro. Agora é a vez da Vanessa aí, com o Tempra. E aí, acho que agora sim, agora nós vamos zerar a vida. Vamos ter que deixar top esse Tempra aí. Eu quero igualzinho que eu tinha. Vamos mostrar pra galera agora aqui as fotos do Tempra. Galera, assim, ó. Vocês não se assustem, combinado? Não vão dizer que o carro tá feio. Aí, ó, se tiver muito feio é culpa do Giro. Ele que analisou ali e disse que dava pra comprar. É. Não, e a Vanessa viu outro, mas esse aqui eu acho que tá até mais feio. Sério? Tu não me mostrou o real? Ah, tu não viu o que é mesmo? Não sei, tu me mostrou um... Ah, queira aí. Vamos mostrar aqui pra galera. É o vinho, é o vinho. Ah, não, tu mostrou certo, então. Tu mostrou certo. Arrematada. Arrematada, lasanheira. Louca. A louca. Vamos mudar meu nickname. A louca. Não, mas ó... A cor achosa. Peraí, peraí, peraí. Antes de a gente mostrar as fotos, no leilão do Detran, sai por mais. Ah, com certeza, galera. Os leilões do Detran estão terríveis. Isso aqui tá bom, esse leilão. Eu não dá pra entender. Do Detran, as pessoas... Eu não sei se as pessoas têm medo, porque tem uma fama aí que esse leilão de segurança, de droga, demora muito a liberar. Pra gente, até hoje, eu não vou nem gravar, né? Mas pra gente, foi rápido. Tomara que seja rápido. Tomara que não dê zebra, mas foi rápido. Vamos mostrar aí, então, agora as fotos aqui, ó. Vamos ver todas as fotos. Vixe, Maria, gente. Não, olha aqui, ó. É que assim, ó. É a primeira vista. Tu vai achar muito defeito, ó. Um farol quebrado, o para-choque tá solto. Aqui, eu não sei se é podre, mas aparenta ser sujeira. Pode ser que seja podre, tá? É, se for podre... Tá, aí tem que trocar o capô. É, trocar o capô. Tá bom, o capô do Tempra não é difícil. Aqui tá a borracha levantada. É... Tá muito embarrado o carro. Um espelho quebrado. Ui, ui, ui. É... Essa porta aí tá aberta. Essa porta ficou aberta, não sei porquê. É... Tá bem mofado o banco. É, tá bem mofado. A pintura tá toda queimada. Mas estruturalmente, aqui, ó. Tá alinhado. Esse lado, pelo menos, tá alinhado. Tá? Aqui tem uma borracha fora, aqui. Eu não sei se é por isso que a porta não fecha direito. Ah, com certeza. Essa porta não deve fechar. Tá, então, essa porta não deve estar fechando direito. Mas aqui, ó. Olha o banco, ó. Mas se tu olhar, tá tudo no lugar direitinho aqui, ó. Apesar de tá muito sujo, tudo mofado, ó. Tá tudo no lugar certinho. Ó, o Vecra tava muito tempo também, com tudo aberto ali, ó. Tá, o Vecra não tinha o vidro de trás, né, gente? Olha aí, ó. Não, e esse NX aí, essa mofação? Também, não, não. Olha aqui, ó. Os... Vanessa não tinha reparado. Os bancos também. Os bancos são zero, ó. Os bancos não tem um rasgo. Os bancos é igualzinho que eu tinha. Os bancos é igualzinho, aham. Não tem um rasgo. O estofamento não tem um rasgo. É um veludo. Tá, e esse aqui dá até pra ver a quilometragem, que tá bem alta. Quer ver a quilometragem aqui, ó. Ah, mas você é bem lento. Vai querer um carro 93, quilometragem baixo. 243 mil. Ah, mas... É, pra um carro... Se não, não tem história. Não, pra um carro... É, não, 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 até tá... Não, mas é pra um carro 93, gente. O carro tem quase uma cidade. É. O carro tem... A gente tá com 31, o carro tem 29. É, o Vectra tem 190 e é bem empecado. É, né, isso aí é detalhes também. Ele tá ficando empecado. É, mas a gente vai deixar. Vai deixar, vai deixar. Não, olha aqui, sei lá, o painel parece estar direitinho. O carro não tá aqui. É que as fotos dele assustam, entendeu? Ele tá com um monte de coisa jogada no porta-mala. Mas, assim, ó, não tá feio o carro. Não, tá que não. O forro a gente vai ter que fazer, ó, o forro tá feio. É, tem coisa que a gente vai ter que arrumar. Isso. Não, lógico, vai comprar por mil reais e quer um carro impecável. Não, mas não tá... Tipo assim, a pintura. O pior é a pintura. Geralmente o pior desses carros é a pintura. E o pintura é o que a gente faz. É, e eu acho que é mais coisa fácil. Não é coisa difícil dela. Tá, agora, assim, ó, o principal aqui, que eu espero que esteja bom, é essa parte aqui, ó. O motor. O motor, tá? Uma coisa que eu vi agora, ele tem até ar-condicionado. Olha, motor o quê? Que motor é esse? Esse aqui é o 2.0, é 16 válvulas. Mas, ó, o motor tá com tudo no lugar certinho aqui. Tem uma selva, né? Tem uma selva ali em cima. Tem que ter um rato nele. É, aqui eu falei, ó, a bateria tá no lugar, a bobina tá aqui. Tu vê que tá... Tem uma bateria, velho, já... É, é, já tá mais ou menos... Não, porque a gente precisa do casco, pelo menos, pra comprar uma nova, então... A bateria no lugar já ajuda. Cadê o Kiki? Tem que contar... Ó, meu querido chefe não apareceu hoje. Ó, vou mostrar cadê o Kiki. O Kiki não pode ficar um dia sem a vã dele, então... Olha, vai fazer um pinto molhado. Não, o Kiki, em vez de deixar pra arrumar essa vã amanhã, que não tá dando chuva, ele tá arrumando hoje. Mas ele não pode ficar sem a vã. Pai, comprei um tempra, igual o que eu tinha. Agora tem um tempra pra buscar, Kiki. Compramos, compramos. O arranque tá bom, tá no lugar. O arranque tá bom? O Kiki tá arrumando o arranque da vã. Agora temos um tempra, Kiki. Ó, teu sonho. Sonho dela. Agora temos um tempra de novo. Compraram o tempra? Compraram. Ó, só tu não vai botar fogo no meu tempra de novo. Não, mas esse não é carburado, esse é injetado. Duas vezes, não dá. Não pega fogo? Não, esse é injetado. Esse é injetado, esse não é carburado, é injetado. Tá, ô, Kiki. Tá pegando o ar. Mil, mil reais, Kiki. Mil reais de tempra. É. Mil reais, vale as rodas e o papel já vale mil reais. Olha ele por fora aqui pra te ver aqui, olha aí. Olha. Ó o react do Kiki. O que que tu achou aqui? Não, esse aí tá péssimo. Não tá péssimo nada, Kiki. Tô atiou péssimo. Não tem um pneu bom. Tem que levar quatro pneu. Levar quatro pneu pra até cima, claro. Não tem outra coisa pra fazer. Isso tá funcionando, Kiki. Sai andando, Kiki. Tá louco? Vou botar quatro pneu. Andando em gol. Não, isso aí não anda. Não, mas é um banho de tinta, ele vai ficar bonitão, ó. Não, porque... Não enche, né? Mas volta também. Com o número de chassis bem direitinho. Ó, os bancos, não tem o rasgo. Os bancos tá inteiro, ó. Inteiro, 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 interior. O forro de porta, tá tudo direitinho. O forro de porta, tá tudo direitinho. O forro de tempra fica bom. Fica bom de... É bom de... Bom, pessoal, então tá aí, ó. Tempra comprado, nova lasanha. Finalmente. A Vanessa realizando o sonho de ter novamente um tempra aí. O primeiro deu ruim. Deu ruim, mas agora vai dar bom. Não vai botar fogo de novo. Galera, ó, mas antes de encerrar o vídeo, agora vocês vão acompanhar algumas cenas inéditas que a gente gravou lá no sítio do Badola. Com o tempo. A gente andou num tempra lá. Um sonho aquele tempra, né? Ah, muito show mesmo. Então, confira aí agora as cenas lá no sítio do Badola. Isso aí. E aí, Gino, o que que tu tá te achando aí no tempra? Tu tá pensando em comprar um tempra? Vinte mil quilômetros tem esse tempra do Badola. Sério? Vinte mil. Barra, esse sim é zero. Vanessa, tu vai dirigir, sobe lá. Eu vou dirigir? Então tá, peraí, peraí. Deixa a minha água aí pra não sujar o... O carro. Tu e eu, hein? Quem é que vai dar carona aqui? Eu vou dar carona. De carona ou com a Vanessa? Não precisa, a gente tá dentro da pista do Badolato. Gino, ó, eu já vou dizer que eu já ia dar um furo aqui. Olha meu pé aqui, ó. Ih, não tinha embreagem. Primeiro que eu vou tirar o chinelo aqui pra não dizer que eu tô dirigindo a chinelo. Mas eu não ia usar essa perna. Eu tô acostumada só com a Maroc, gente. Com apoio de braço aí. Eu só ia usar. Olha aqui pra nós viajar. Olha aqui, tem alguém muito alto aqui dirigindo. E aí, confortável ou não? É confortável aqui, acho que eu vou comprar. Aí tu vai comprar. Aqui a gente não vai usar a cinturizada, porque aqui é só um... Dentro da pista fechada. É uma pista fechada aqui, só pra andar aqui dentro devagarinho. É, eu não vou fazer correria aqui dentro devagarinho. Não, não. Ah, tem que fazer correria? Não, não, não. Não, não posso, né? Não, não vai correr isso. Esse carro tá com plástico original. Esse plástico aqui é de fábrica. Não, aqui, ó. Não, esse carro, eu vou dizer assim, ó. Não tem diferença de tu dirigir um carro zero mesmo. É, novo? Assim, de tu pegar um carrinho zerado. Não tem. É novo mesmo. Será que tem manual? Vamos ver. Ah, tem que ver. Ó, tá aí o manual. Manual Chaveserva. Tira, tô surpreso, né? Chaveserva. Tem, manual Chaveserva no Porta Lua. Qualquer tempra que tu vai pegar hoje em dia, ele vai estar o quê? Vai estar todo, vai estar todo floxo, não é? É difícil tu achar um tempo. Geralmente, tá todo floxo, ó. Aqui é a direção durinha da linha A. Ó, gelou já, ó, a barulhinha. Ah, funciona ainda. Claro, esse carro aqui, ó. Bom, um tempo desse aqui eu andaria, tranquilamente. Ó, o Bravo é achar um tempo pra bom. Ah, não, não acho. Não acho. Ó, tu vê? Esse painel não tem um trincadinho, nada, rachadinho, marquinha. Não, a direção dele tá muito firme. Não tem, não tem, sabe o carro velho que tem aquelas... Esses palminhos assim, não tem. Olha aqui, ó, eu não tô tocando nada aqui, ó. Muito bonito, cara. Muito tolos. E aí, Vanessa, aprovou? Show. Show? Aqui é a travinha da direção. Não, tem que achar um tempo, né? Não, esse aqui realmente... Vizinha, olha aqui as travinhas das portas, olha ali, olha ali, olha aqui. Não, o teto, tudo zero. Fogo do teto zero. Zero, zero, zero. Nem toca muito esse voo do teto aí. Como é que... É, isso é muito raro, né? É porque não rodou, né? É, não rodou. Não rodou. Não rodou. Ó, desde o tapete aqui, o original da Fiat, ó. O que importa, ó, limpinho assim, tu vê que não tem. Tudo novinho, tudo novinho. Olha, tudo com plástico ainda de fábrica, ó. O carro tá todo no plástico. É um carro bem confortável, né? O farolzinho Fiat, dos dois lados. Esse carro nunca... É, esse carro nunca deu um totózinho, nada. É tudo original. Não tem um retorque, o Badola, você disse. Não, eu acredito, porque ele tá muito, muito firme. Muito, muito. Badola? Pois não. Tá muito top esse tempra. Gostou? O Kiki vai fazer uma proposta aí, hein? Muito bonito. Vamos lá, vamos lá. Esse tempra tá muito bonito. O que tem pra trocar? Um Logan? Eu vou trazer o Logan. O que é um Logan? Não, não. É tempo de tempra. O que é que tu tem pra dar lá um Logan? Mas tem que juntar um prêmio. Um lá da Samara. Só uma lasanha. É, por enquanto não, né? Tem que juntar uns 20 lasanhas. Se eu inventar de vender, vai pra Bagé. Badola, muito obrigado pela oportunidade de dirigir mais esse carro aí. A Vanessa dirigiu, né? Eu nem na carona. Tá bom, põe no outro troca, você bota o carro lá. E aí, galera? Galera, curtiram aí o nosso passeio de tempra? Bah, aquele tempra é zero, né? Muito massa, muito massa. Zero é impecável. Sem palavras, valeu aí o Badolato que nos proporcionou, né? Esse passeio, agradecer ele aí que nos recebeu também. Muito obrigado, meu amigo. E vamos ter que encerrar esse vídeo, né, Gina? Bom, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. E, galera, quero agradecer aqui os nossos apoiadores. Autotroca. Autotroca. Então é a plataforma que veio pra modificar a maneira de trocar de carro. Então acessa aí o www.autotroca.com.br. Te cadastra, cadastra teu carro. E em breve vão trocar o Astra aí com o inscrito. Loja do Mecânico. Loja do Mecânico. Então, ferramentas. E utilizem o cupom PROJEC01, PROJEC02, PROJEC03 ou o PROJEC04. Por que quatro cupons? Porque só dá pra usar uma vez por CPF e logo a gente vai ativar. E comenta aí se vocês já usaram esses cupons, se a gente precisa ativar. É, que a gente consegue mais cupons aí pra vocês. Isso aí. Multilaser. Multilaser. Então, central multimídia, compressor portátil, geladeira portátil e mais uma infinidade de produtos. É lá no site da Multilaser. Tem um desconto de? 30%. 30% das compras acima de R$100,00 é só usar o cupom PROJECCARBR30. Lembrando que o desconto não é válido pra notebooks e telas. Isso aí, galera. Maxitintas. Maxitintas. Então, tintas automotivas, produtos da Evox pra embelezar teu carro. É lá na Maxitintas. É isso aí. E vocês têm desconto de 10% na primeira compra. É só usar o cupom PROJECCAR. Isso aí. Mineiro Autopestas. Mineiro Autopestas. Então, um grande abraço aí pro Luciano Mineiro, canal Mineiro Autopestas. Então, galera, até o próximo vídeo. É com nós!